E aí galerinha ó Coloquei aqui E um pingo de sórdia aqui Um pingo de sórdia do outro lado Só para travar Essa peça aqui ainda está solta Eu estou numa correria aqui Estou mexendo no motor de carro ali Então não deu para fazer nada ontem Então isso daqui ó É uma alavanquinha do câmbio do Fusca Mas não vou mexer com ela agora Porque está aqui o cabo da embreagem também ó Para trazer para cá Está aqui os pedalzinhos Só que eu não posso galera fazer isso aqui agora Daqui vai ser Essa parte de câmbio e tudo Já virei ali a coroa Coroa diferencial porque a ideia Era colocar o motor lá atrás onde está a polia Mas infelizmente eu resolvi Puxar ele aqui para frente Tive que voltar do jeito que estava Agora já está tudo certo de novo Então aqui agora A parte do câmbio, essas coisas aqui de embreagem Está tudo ok E aqui Aqui já está Não posso mexer aqui agora Porque eu preciso Põe a direção Que vai ser a direção ali Eu não sei se talvez eu coloque uma direção Não sei se eu coloque uma direção hidráulica nisso aqui Aí é que eu estava fazendo essa peça aqui Que é essa balança Aqui eu ponho um parafuso aqui Para ver se vai dar certo Se der certo eu ressordo isso aqui Tudo de novo bem assordado Faço outro furo aqui Refaz outro aqui Põe dois parafusos Dois aqui e dois lá E aqui é o seguinte galera Eu nem Nem quis filmar isso aqui Mostrando para vocês Mas está no rolamento Justinho Não tem forga nenhuma Está justinho Deixa os rolamentos bem firmes Que essa peça vai Ela vai movimentar esse tanto aqui Só que daí Eu também não vou deixar Eu vou fazer um Um descanso para ela Que eu vou pegar uma chapa Vou fazer aqui Para ela Movimentar Mas Nem tanto Então Vamos ajeitando aqui Vamos fazendo nossas bagunças aqui Esse tanque também galera Está furado Vou ter que arrancar ele Para Para arrumar Está aqui essa peça Que eu vou fazer Aí também estava meio corrido Eu já aproveitei Já fiz essa banquinha Com essa morcinha Que eu vou ter que acabar de Passar uma lixa E pintar certinho Então estamos aqui Vou mostrar um pepino Que eu estou em um carrinho Daqui a pouco Está aqui Para mim Talvez eu coloque Hidrovac Para poder dar freio Só que eu não sei Se esse aqui pressa Que eu tirei de um carro Velho também Não sei se está legal Esse hidrovac aqui Para ficar com freio macio Mas não sei Aqui está a caixa Da direção Eu tenho uma direção Hidráulica ali Está aqui a outra coisa Mas eu preciso Preciso mexer Naquela peça Lá primeiro Então eu preciso Deixar aquela parte Da frente agora Alinhada Para mim poder Fazer essas presepadas Aqui Essas araburras Aqui Essas gambiarras Sei lá como é que fala isso Então aqui está aqui Eu vou mostrar um pepino Que tem ali galera Para vocês verem Naquele carro Que eu estou mexendo Preta Vai lá pegar o alicato De pressão Aí Aí galera Aqui vamos Tentar tirar isso Está mole Deu uma martelada Na orelha dele Aqui Ele saiu E não sempre falo Para vocês aqui galera O parafuso Quando ele quebra Quando ele quebra Ele está forçando Ele está forçando Aqui o fio de rosca Todinho para cima E ele quebra Aí o que acontece Ele trava assim Querendo Estourar o fio de rosca Para cima Aí você vem com o martelo Dá uma martelada Na orelha dele aqui Toma para baixo Aí o que acontece Ele destrava aquela rosca E vai para baixo Aí ele sai fácil Que nem aconteceu aqui Beleza E eu estou ficando por aqui E talvez amanhã Eu não vou conseguir Postar o vídeo Do nosso tratorzinho ali Porque amanhã Eu vou mexer Nosso barraco Mas eu vou mostrar Um pedacinho do vídeo Para vocês ver E é isso aí galera Tem a caixa de direção Para nós tirar E estou ficando por aqui Isso aqui é só Para não ficar parado De tudo mesmo E a correria Que está grande Estou indo nessa Quem gostou Deixa um like aí Quem não for inscrito Escreve aí E vamos embora Olha a mãe Fala cabinho Olha a mãe Eu vou lhe dar Uma mordida nela Mas Fabinho Como é que você filmou A véia feia Desse jeito Fabinho Para mostrar para os outros Fabinho Aí galera Não dá nem para ver Deixa eu parar aqui A bagunça Fui galerinha Até a próxima E amanhã Nós mostra vídeo Da casa para vocês Se Deus quiser Beleza Estou indo Fui Tchau 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 Tchau